Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito pedido aqui do canal porque eu cheguei a postar essa fotinho que eu vou deixar aqui pra vocês verem lá no meu Instagram, né? Do meu antes e depois aí mudança de 3 anos. Muitas pessoas me fizeram várias perguntas diferentes então eu vou estar aqui respondendo algumas delas, né? Que foram perguntas bem frequentes que eu recebi depois que eu postei essa foto. A primeira pergunta, assim, que eu recebi é quantos quilos eu perdi que eu não coloquei, né? A quantidade de quilos perdidos na diferença das fotos. A diferença entre a primeira foto, que foi em 2015, e a segunda foto, que é agora, né? De 2018, que eu tirei recentemente essa de peso são 8 quilos mesmo. E assim, muita gente também me perguntou, outra pergunta que eu recebi muito, 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 muito foi se eu fazia só dieta, se eu fazia exercícios também. Bom, quem me acompanha aí sabe que no ano passado, sabe que o meu tempo ficou muito corrido. No começo do ano eu trabalhava, estudava, não tinha tempo pra nada. Então essas coisas, assim, de fazer exercícios físicos, na minha vida não tinha como encaixar, né? Não tinha como. Mas sempre que eu não tinha aula, sempre que surgia um feriado, eu sempre corria. Eu gostava muito de correr, né? Caminhar, correr. Mas eu fazia isso, assim, uma vez ou outra mesmo. Não era uma coisa, uma rotina, né? Então, não. Eu fazia só a dieta mesmo. Eu não fazia exercícios físicos. E a perda de peso mesmo foi por conta da dieta. Uma pergunta também que eu recebi muito, de muitas meninas, principalmente, né? Foi se eu fiquei com estria, né? No corpo. Eu tenho algumas estrias, sim, mas elas não me incomodam. Elas são bem claras, quase não aparecem. Mas eu tive, sim, acho que todo mundo tem. É bem normal. Também tem vários jeitos da gente lidar com estrias, né? A gente tem alguns truques aí na internet que se você pesquisar, você consegue ver como tirar as estrias. Também, né, já voltei com o diário da dieta. Já comecei a gravar durante essa semana. Hoje mesmo, já estamos aí no meio da semana. Eu tô gravando pra vocês também. Tenho dois vídeos de diário da dieta aqui no canal. E eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então, eu vou deixar linkado, né, aqui na descrição. Se eu conseguir colocar aqui por cima. Outra pergunta também. Como eu consigo comer comidas saudáveis? Comidas fitness? Porque pra muita gente é uma coisa muito difícil. É uma coisa super absurda. Eu não comia antigamente. Eu detestava. Eu não queria nem provar. E a partir do momento que você coloca isso na cabeça e você não gosta daquele alimento, sem mesmo ter nem provado, tá, assim, dizendo não pra algo que pode ser uma coisa maravilhosa. Como o meu exemplo é do pepino, gente. Eu detestava pepino, mas eu nunca tinha experimentado pepino. E eu falava assim, não, eu não gosto disso, eu não gosto. Até que eu comecei a comer como é comer hoje em dia, gente. Se deixar, eu como em todas as refeições. Porque eu gosto muito de pepino. E tem outras coisas também. Abóbora eu não comia. Ontem eu comecei a aprender a comer abóbora. Porque eu não comia abóbora. Pimentão, cebola. Essas coisas, assim, gente. Eu não gostava de nada. Então, eu tomei gosto por cozinhar. Eu tomei gosto de comida saudável. E hoje em dia, eu gosto muito. Então, tente experimentar. Eu digo pra você, aproveite aí, conheça um novo. Um novo é maravilhoso, sabe? E eu tenho uma novidade também pra vocês, né? Eu não fazia os exercícios. Mas esse ano, eu entrei na academia. Sim, tem dois dias, né? E... Eu acho que vai ser muito válido, né? Eu acho que vai ser muito válido. Eu pensei muito antes de entrar. Eu ficava, ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Porque, né? O que eu me preocupava mesmo era com os meus horários. Mas aí, eu acho que eu vou conseguir encaixar, assim, certinho. Eu vou acordar. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso. Porque foi essa. Hoje em dia, eu tô fazendo a tarde. Na parte da tarde. Porque eu não estou tendo aula ainda. Mas quando voltar as minhas aulas, vai ser a primeira coisa do meu dia. E eu vou levar vocês comigo também, né? Vou tentar. Se eu perder algum papel de vergonha, eu dar pra gravar. E eu tô toda despenteada aqui, ó. Com o cabelo todo pra cima. Todo de base. Falei, eu vou gravar esse vídeo. Porque eu acabei de chegar de um funcional. E eu tô o quê? Eu tô morrendo, gente. Tô o primeiro funcional. Quem faz academia, quem faz funcional, sabe. Que peste que é. Que é câncer, gente. A gente fica suado. A gente fica pingando. A gente fica pregando, né? Louca pra tomar um banho. Mas, ó. O meu vínculo com vocês é tão forte. Que eu vim aqui toda cagada. Pra gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Pra incentivar vocês. Pra ter uma vida melhor. Uma vida saudável. Uma vida que você vai se ver assim. Você vai se apaixonar cada dia mais pelo seu corpo, né. Pelas suas... Muita gente veio até mim por conta dessa foto. Eu fiquei muito feliz. Eu me senti muito naquela vontade de falar pra vocês, sabe. Por isso que eu vim aqui toda cagada, como eu disse, pra gravar. Essas foram algumas das perguntas mais frequentes. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, né. Ah, também outra coisa também. Alguém me perguntou se eu sigo a dieta de algum nutricionista e tal, tal, tal. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu comigo. Pra quem não sabe, eu tenho tireoide. Então eu faço consultas de 4 em 4 meses. E chegou algum tempo atrás que o meu médico falou que eu estava acima do peso. Eu precisava perder peso. E ele me passou uma dieta assim. Meu médico. Então eu peço pra vocês. Vai no nutricionista, vai no médico, né. Ele me passou uma dieta. Só que eu comecei a acompanhar essa dieta. E eu vi que eu podia cortar mais algumas coisas assim, sabe. Que eu podia trocar por coisas ainda melhores, né. Por exemplo, na minha dieta, ela tinha o pão francês, né. O meu médico tinha deixado o pão francês. Hoje eu já não vejo mais a importância de ter o pão francês. Porque eu já não ligo. Eu já não sinto mais falta. Porque eu aprendi a comer outras coisas. Eu gosto mais de torrada, né. Hoje em dia eu troco o corpo. Agora eu conheço a tapioca, gente. Eu tô apaixonada. Então a tapioca já tá virando minha vida. Por isso que eu nem cheguei a comentar muito. Toquei muito no assunto com vocês. Eu gosto de gravar esse tipo de vídeo pra incentivar. Mas não que você tenha que fazer igual. Você precisa conhecer o seu corpo. Então vá no médico, vai no nutricionista. Que eles que vão te passar, né. A dieta certinha. Pro seu tipinho aí de corpo, tá bom. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida. Se ficou alguma coisa no ar. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Ou então lá no Instagram. Que eu sempre tô postando. Tô postando até receita também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.